Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim, começo, meio e fim Outra vez talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Colar pra mim, vem, 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 vem Viver, vem, 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 vem Linda, olá, search minha Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim, começo, meio e fim Outra vez talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valveira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Se você passa eu me desmancho em dor 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 Uma chance, um não, um sim, fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Paiva! Paiva! Son! Peia! Coca! Tchau! Obrigado.